Olha que covinha maravilhosa que eu tô preparando. Não vou nem refogar muito não. Deixei de uma murchada aqui, já desleguei. Tá fazendo pé de porco, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Pézinho de porco hoje. O anduzinho já tá cozido aqui. Tá polentazinha. E essa cova aqui, ó, com alho. Botei o óleo quente. Bastante alho e deu uma refogada rápida. Depois vocês vão me acompanhar aqui fazendo o pezinho de porco. Gente, eu tinha que mostrar, né? Tinha que mostrar. Eu tava com muita vontade de comer pé de porco salgado. Alguns lugares as pessoas chamam de xispe. Xispe, né? E aqui é pé de... É xispe também eles colocam. É pé de porco salgado. Gente do céu! Que delícia! Eu fiz uma polenta. Essa couve aqui, uma delícia. Eu já mostrei pra vocês como faz a couve. Pra couve ficar bem saborosa. Já falei também pra vocês que pra mim comer, eu não gosto da couve muito fininha. Eu gosto dela cortada um pouquinho mais grossa e depois você recorta. Então ela fica meio que quadradinha. Eu gosto dela assim. Ela dá um sabor, essa couve, na hora que eu tava cortando, ela tava crocante. Então ela ficou com aquele sabor, tá? Uma couve macia. Não tem umas couves de vez em quando que a gente compra que parece uma couve velha? Parece que você vai tá comendo mato refogado? Essa não. Essa aqui tá crocante. Fresquinha essa couve. Eu levei um bom tempo, né? Pra mim tirar o sal do pé. Mas que delícia, gente do céu! Não botei nem tempero verde aqui. Já tem a couve aqui, mas tá super bem temperado. Olha que delícia! Quem tá servido? Eu sei que muitos de vocês nem gostam. Mas eu amo e já tava um tempo bom querendo comer. E a gente tem que comer aquilo que a gente tem vantagem, né? Eu tinha que mostrar jantinha pra vocês aí no meio desse vídeo. Junto com esse vídeo. Aí! Olha, meus amor! Eu vim virar rapidinho aqui, ó. Não é nem um vídeo. É sempre um pedaço de alguma coisa, uns flash assim. Que eu vou fazer assim. Que eu gravo pra vocês verem. Olha que bolo bonito! Vou virar agora. Cheiroso! Ó! Bolo pro lanche. Vou cortar aqui pra vocês verem uma fatia. Eu vou bem tomar um lanchinho com uma fatia de bolo e um chá fezinho delicioso. Não vou jantar, vou fazer esse lanche maravilhoso, ó. Hum, gente, que bolo! Soltinho esse bolo. Aqui. Acabou de sair. Quentinho. Quentinho o bolo. Hum, tá cheiroso esse bolo. Hum! Bem delicioso, gente. Gente, olha o que que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma pipoca comum. Usar o milho comum pra fazer uma pipoca no micro-ondas. Sabe como que eu fiz aqui? Coloquei aqui, coloquei aqui meia colher de margarina aqui dentro, num quarto de xícara de milho comum de pipoca. Vou tapar, né, com o prato de micro-ondas. Esse, esse pirex aqui, ó, ele é fundinho. Se ela crescer, não tem problema. Né? Eu vou levar de quatro a cinco minutos no micro-ondas. Então, eu vou colocar, aí eu vou falar pra vocês a quantidade de tempo que vai ficar dentro do micro-ondas esse milho. Vamos levar lá. Eu não tô acostumada a fazer, gente, aqui no micro-ondas, essa pipoca com milho comum. Eu vou botar aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Já tem lugar, gente, de pipoca. Um, dois... Ué! Bom, cinco. Será que é cinco minutos ou cinco segundos? Não vem aqui, que eu não sei lidar, mãe, ainda com esse micro-ondas, não. Não. Deu um minuto e... Não, eu vou botar assim, depois eu vivo mais, porque aqui já tá pipoca, ó. Pera aí. Deixa eu botar certo aqui. Nada a ver. Bom, vou botar esse tempo aí, que tá aí marcado. Vamos ver. Ali tá dois minutos e pouco. Vou botar esse tempo e vou ver se vai dar certo essa pipoca, tá? Nunca fiz, é a primeira vez que eu tô fazendo a pipoca com milho comum no micro-ondas. Vamos ver. Ali tem dois... Uns dois minutos e meio, né? Vamos deixar esse tempo pra gente ver. E, e... Ué? Não acredito. Parece que já estourou um milho, gente. Será? Ué? Estourou dois milhos. Não acredito. Ah, pronto. Eu acho que meu micro-ondas já tem o tempo certo. Cês tão me vendo aqui atrás, né, meus amores? Ah lá. Tem o tempo certo pra fazer a pipoca. Já estourou uns três milho. Eu tô vendo daqui. Cês tão vendo daí? Nossa. Ah, essa é boa. Gente, eu tive que abaixar e colocar em frente pra vocês verem. Eu saí daí de perto, eu tô com medo. Estourar alguma coisa. Tô aqui, ó. Tá aí estourando. Eu tô aqui. Ah lá como é que tá estourando. Tão vendo? Tá dando pra ver daí? Gente, é a primeira vez que eu faço pipoca no micro-ondas com milho comum na travessa. Não sabia que podia. Olha lá. Hum. Eu acho que o tempo vai ser suficiente pra estourar esses milhos, tá? Tô achando que esse tempo que tá ali, eu vou abrir pra dar uma olhadinha. Tá terminando o tempo ali. Vocês tão vendo? Olha ali, ó. Ó. Olha ali. Tá terminando o tempo ali. Eu vou esperar mais um pouquinho. Quando terminar esse segundo aqui, eu vou pegar e vou abrir pra me ver como tá. Porque eu tô achando que esse micro-ondas já é programado pra fazer pipoca, ó. Pipoca. Eu nunca usei assim, programado assim. Sempre usei do jeito normal o micro-ondas. Mas aqui tá, ó. Pipoca, risoto, bolo de caneca, brigadeiro e mais receitas. Aqui carne, frango, peixe, feijão. Aqui tá marcando a potência. Nunca usei. Ih, já tá bom. Não, acho que não vai precisar. Gente, bota o tempo certo de pipoca ali, meu pai. Ih, desligou. 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 Agora, peraí, vocês vão ficar aí. Eu não vou nem tirar vocês daí. Vocês vão ficar aí pra vocês verem, pra gente olhar. Peraí, deixa eu pegar uma toalha de prato. Uma toalha aqui. Vou abrir o micro-ondas agora, tá? Vamos abrir o micro-ondas, porque o micro-ondas... Ai, que lindo! Gente do céu! Tem que tirar com cuidado agora, porque tá quente a vasilha, né? Vamos tirar com cuidado? Ui, tirar com muito cuidado. Ui, vamos botar aqui. Vamos botar aqui na mesa. Tem um paninho aqui que eu já botei, que eu não sou boba nem nada. Só botar com sal. Olha aí. Olha a pipoca aí. Tirando com vocês aí. Eu vou desligar a tomada e vou deixar o micro-ondas aberto um pouquinho. Porque depois eu limpo ele, porque ele soa assim dentro na hora que você faz qualquer tipo de comida. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Ó, com vocês aí, ó. Não vou nem tirar, porque eu vou dar uma olhada pra ver se tem milho embaixo, tá? Vamos dar uma olhada. Na hora que eu misturei aqui meia colher de margarina, eu botei já um pouquinho de sal na margarina, tá? E coloquei um quarto da xícara, tá? Um quarto. Você mede assim quatro vezes, você... Aqui, ó. Por aqui assim, mais ou menos, ó. Tá vendo? Por aqui assim. Da xícara. Misturei e coloquei lá. Agora quero ver se estourou todas. Deixa eu olhar por baixo. Ah, estourou. Estourou todas. Olha como a pipoca ficou bonita. Pera aí que eu vou mostrar melhor. Meus amor do céu. Senta aí. Arruma um filme bom. Senta na poltrona, porque essa pipoca aqui, ela fica deliciosa. Ela fica melhor do que a pipoca feita na panela. Hum, hum, hum. Meus amor do céu. Olha como a pipoca fica linda e gostosa. Olha. Olha aqui. Hum, hum. Agora, eu vou inventar vários temperos. Igual aquelas pipocas gourmet que a gente compra. Né? E vou fazer minhas pipocas temperadas agora. Não faço pipocas de outro jeito mais. Isso, Arruma. Quem gostou da receita aí? Quem gostou? Deixa o joinha. Compartilha. Uma beleza, meus amor. Hum, deliciosa, amei. E aí? E aí? E aí?